O que é o descarte ecologicamente correto? Implantar o voto eletrônico do Brasil não foi um desafio fácil, mas foi feito em três eleições, até que no ano de 2000 tivemos 100% de votação eletrônica. Isso consolidou bastante a democracia, porque o voto é uma condição necessária para a democracia, mas ainda não suficiente. Isso criou o seguinte, nós compramos urnas eletrônicas para isso. Em 2008 nós tivemos um cenário que mais de 77 mil urnas estavam sem uso e armazenadas desde 2002. A justiça eleitoral pagava para o transporte de baterias. Uma urna eletrônica tem bateria de chumbo ácido, que precisa para poder causar falta de energia no dia da eleição. Mesmo a bateria sendo chumbo ácido, conseguimos fazer isso de forma ecológica. Diversos materiais em desuso se acumulavam na justiça eleitoral. Esse é um mapa do que nós temos aqui na votação. Em 1996 tínhamos a urna, o E96 que nós chamamos. Em 1998 compramos mais um pouco de urnas. Em 2000 a urna 2000. Em 2002 foi a última utilização da urna modelo 96, porque em 2003 veio uma lei que ela não tinha capacidade, era um 386SX para poder efetuar assinaturas digitais. E assim vai. Então, o que mostra aqui é a última utilização de um modelo de urna. Aquela permaneceu armazenada e depois ela foi descartada. Em 2008, a urna modelo 98 foi utilizada pela última vez e foi descartada em 2010. E assim fomos fazendo até que elas ficaram, aqui já são as urnas devidamente moídas, recicladas, como vou mostrar. Então, isso vai crescendo. E nós temos aqui, vamos usar para 2016 as urnas modelo 2006. Aquela urna que está ali na exposição é uma urna modelo 2006. Ela só está desmontada, ainda não está descartada. E, a partir de 2016, teremos um parque completamente biométrico, ou seja, que faz o reconhecimento biométrico das impressões digitais. Como tudo começou? Havia um programa de agenda ambiental do TSE, em que a Kathleen fazia parte da assessoria de gestão estratégica, juntamente com a assessoria de comunicação corporativa. Essa era a agenda ambiental do TSE, lá por 2006, 2007, alguma coisa assim. E havia também, nós temos a coordenadoria de logística, da qual eu estou como coordenador, que faz todas as aquisições de eleição da parte de tecnologia da informação, urna eletrônica e coisas semelhantes. E formamos, então, um grupo chamado Ecológico. Uma história da parte ecológica, uma portaria, que foi responsável por estudar como seria feito o descarte. Tínhamos um problema e não sabíamos como resolver. E o desafio é que não havia ninguém que tivesse feito algo parecido, ou pelo menos nós não encontramos na administração pública. Porque, normalmente, se pega coisas velhas e se faz um leilão. Basta alguém aparecer com um CPF e leva. Só que você, no fundo, não sabe o que é feito com aquilo. Isso pode ser um problema seríssimo. Então, por exemplo, é comum os órgãos pegarem computadores e vai trocando ele e vai doando para órgãos menores. Só que, no fim, você não sabe para onde vai tudo isso. Nossos objetivos, fazer o descarte ambientalmente correto, atender a legislação vigente, ou seja, óbvio, e não prejudicar o meio ambiente. Descaracterizar o material. Eram urnas eletrônicas. Era mais uma questão didática do que uma questão técnica, porque nós não fazíamos uma urna eletrônica para, se estiver no colo de um possível atacante, ela ser atacada. Então, era uma questão para que nenhum pedaço de urna eletrônica fosse comercializado ou recomercializado no mercado. Então, havia requisitos seríssimos de segurança. Custos. Tentar aproveitar o material. Nós tínhamos, no primeiro descarte, 77 mil equipamentos para serem descartados. Quanto ia custar isso? Então, começamos a aproveitar o próprio valor do material. E aí vai uma breve introdução sobre como que a gente conseguiu aproveitar esses custos. Primeiro, o senso comum indica que o descarte é oneroso. Ou seja, você tem um problema, vou gastar dinheiro para poder fazer isso. Só que em uma placa de membro de computador, a gente tem tanto materiais preciosos quanto perigosos. E aí que começa a parte interessante. Uma tonelada de minério de ouro tem 17 gramas de ouro. Não me perguntem se é um minério de ouro, mas... Uma tonelada de placas leves. Uma placa mãe é considerada uma placa leve, ou seja, com alta densidade de componentes eletrônicos. Ela tem de 150 a 200 gramas de ouro. E esse ouro pode ser retirado dessa placa mãe. E aí surge o conceito de mineração urbana. As pessoas não estão indo mais... As pessoas, as empresas, não estão necessariamente indo mais no subsolo para poder extrair os minérios. Os pentais preciosos, etc. Estão indo naquilo que já foi investido. Um estudo do Japão... Diz que o investimento para fabricar equipamentos eletrônicos em 2011 era da ordem de 16 bilhões de dólares em ouro e de 5 bilhões de dólares em prata. Mas somente 15% é aproveitado. Disso tudo é aproveitado. Então, quando alguém joga uma placa mãe no lixo, e pior, joga de forma ecologicamente incorreta, está perdendo dinheiro. Não é só uma questão de poluição. Mas também temos a questão de poluição. A Agência Ambiental Americana estima que 70% da contaminação de rios e do ar é fruto de lixo eletrônico. Porque em uma placa mãe, em equipamentos eletrônicos, tem vários metais perigosos. Tanto é um negócio, não vou dizer da China, mas tem a China também, que somente quatro países reciclam e extraem metais preciosos de equipamentos eletrônicos. E pelos países a gente percebe que não é um mau negócio. Então, a Bélgica, Japão, Estados Unidos e China. Tem plantas bilionárias para poder extrair esse tipo de material. Esse é um fluxo de uma das empresas e, basicamente, eles extraem tanto metais preciosos quanto metais base, por processos químicos. Então, os metais nobres que podem se extrair de um lixo eletrônico, cobre, prata, ouro, platina, paládio, ródio, rutênio, índio. E metais base, vários materiais que podem ser reaproveitados. Isso é a mineração urbana. Ou seja, o reaproveitamento daquilo que já foi um dia alguma coisa, que vai virar outra coisa. E aí começa... Acho que vou até terminar antes. Começa com o que nós fizemos, então, o descarte ambientalmente correto. Foi uma sucessão de surpresas, na verdade. O que nós fomos fazendo, fomos buscando informação e, cada vez mais, nós fomos descobrindo coisas interessantíssimas. A UNA 96, a primeira UNA Eletrônica, tinha um parafuso atrás. Um parafuso para ser rosqueado com a mão. Esse parafuso era feito de latão. Somente esse parafuso, ou seja, 77 mil desses parafusos, dava em torno de mais de 50 mil reais, porque era feito de latão. Então, ele, no mercado, valia 50 mil reais. E aí já começava a resolver boa parte do problema. Já eram 50 mil reais para pagar o transporte das urnas que estavam distribuídas pelo país. Transportes até um ponto onde ela seria descartada, desmontada, descaracterizada, descartada. Então, primeiro, o que nós fizemos? Não vamos contando equipamentos. Nós pesamos eles. Pesávamos em balanças rodoviárias o caminhão antes e o caminhão depois. Nós leiloamos as urnas eletrônicas, só que nós não leiloamos para qualquer um que aparecesse com o CPF. E sim, o leilão, que havia critérios, foi o edital de licitação, e que havia um contrato depois, caso a empresa fizesse alguma coisa de errado, seria punida. E ela era obrigada a recolher, pesar. A pesagem era feita com gente da Justiça Eleitoral auditando. Desmontava num centro deles. Separava as peças úteis, ou seja, nós não jogamos toda a urna eletrônica fora. Nós aproveitamos o display para repor outros displays que quebrem ou que se danifiquem com o tempo. Cartões de memória, uma série de coisas. Nós descaracterizamos, nós exigimos que as placas da urna eletrônica sejam trituradas em pedaços de 2 centímetros, 3 centímetros. A destinação ambiental, e nós conseguimos esse resultado. 98% de todo o peso da urna reciclado e 2% destinado a terro sanitário de forma correta. Ou seja, nada foi para a rua, nada foi para um rio, nada contribuiu com aquilo que eu falei de ar e solo. E aí, algumas fotos. Por exemplo, transporte de baterias. São baterias de chumbasto, elas não podem ser transportadas em caminhões fechados, porque elas podem soltar gases tóxicos e perigosos. Todos os caminhões eram lacrados, havia lacres sobressalentes, para caso as receitas estaduais quisessem auditar o que tem dentro da carga. Mas tudo foi muito bem auditado para garantir que no meio do caminho nada fosse retirado, daqueles caminhões até o local de descaracterização, que também tinha gente da justiça eleitoral. Pesagem em balanças rodoviárias. E aqui, como tem na exposição, por exemplo, um fio elétrico, um cabo elétrico, entre o terminal do mesário e o terminal do eleitor, onde vocês votam, ele é moído. Do que ele é moído, ele é colocado num processo de decantação com água, a borracha sobe e o cobre desce. Se fosse mau negócio, ninguém roubava cabo embaixo do subsolo. E essa borracha aqui, embora não seja uma borracha de alta qualidade, virou depois a sandália que eu vou mostrar aí. O plástico da urna, o gabinete da urna é feito de plástico. Então ele é derretido, são feitos canudinhos e ele é cortado, e vira esse plástico granulado. E foi reaproveitado, isso é um plástico de urna 98, modelo 98, que virou a carenagem de moto. Esse, por exemplo, é uma foto de um moedor de placas-mãe, que faz com que, ou de placas eletrônicas quaisquer, que faz com que os pedaços sejam bem pequenos e possam ser depois exportados para a Europa. Então, nós compramos muitas coisas da China, mas a exportação do lixo eletrônico vai para a Europa. Aqui, depois da moagem, ficam esses pedacinhos. Porque esses pedacinhos vão passar depois pelo processo químico, para extrair os metais preciosos. E também a destinação, porque eles têm diretivas seríssimas, na Europa e nesses países, para poder destinar corretamente os metais perigosos. Desmontagem. Então, aqui nós vemos ao fundo, gabinete de urna eletrônica, painéis frontais. Então, esse daqui vai virar, vai ser triturado, depois extrusado, que é tirar o plástico, tornar o plástico granulado. Isso vale muito no mercado. Uma coisa interessante, eu falei lá no início da apresentação, no início, pela resolução do Conama, já havia, há muitos anos, a obrigação de que, quando você compra uma bateria de chumbo ácido, isso vale para as baterias de carro também, você poderia devolver para o fabricante. Uma bateria de urna eletrônica, que pesa pouco mais de 3 quilos, a gente pagava o transporte até São Paulo para entregar para o fabricante. E depois a gente descobriu uma coisa muito interessante. Há uns dois anos atrás, eu perguntei para um dos recicladores, eles falavam que uma bateria dessa, que custa nova 40 e poucos reais, eles buscam em qualquer lugar do Brasil, pagando 5 reais para a gente. Obviamente, isso tem que ser licitado e tal. Mas essa bateria de chumbo ácido, que hoje é uma commodity muito interessante, ela é muito mais utilizada o chumbo de outras fontes que já foram alguma coisa, do que retirada da natureza. Então, vale muito, muito o que a gente tem aqui, um computador desse e etc. Aquele cabo virou sandálias aqui, porque a empresa, aqueles 98%, também incluíam uma destinação adequada, um reaproveitamento, alguma coisa que fosse útil, um segundo uso que seja. Então, a embalagem da urna eletrônica que está ali, ela tem cálculos de espuma, uma espuma especial, elas foram destruídas e viraram recheio de puff, numa cooperativa, que... Então, havia um caráter social também, né? Isso é bem interessante. Você deve estar se perguntando, talvez alguém conheça, o que é que os gansos estão fazendo numa planta, numa fábrica, né? Essa daqui foi uma das recicladoras de bateria de chumbo ácido. Em volta, eu não coloquei outras fotos, mas em volta dessa fábrica, além de gansos, tem carneiros, tem abelhas e uma série de outros animais. Porque, como é um produto muito perigoso, eles fazem criação em volta, porque qualquer tipo de vazamento, porque até a chuva que cai dentro da fábrica é tratada, qualquer tipo de vazamento, os animais começam a morrer. E eles têm como detectar isso. Então, acabou ficando uma fábrica muito bonita, tem outras fotos fantásticas. Muito interessante. Essa foi uma das coisas mais surpreendentes, né? Então, primeiro, descarte. Azul nos 96, mais bobinas de papel, peças, disquetes, 827 toneladas de material. Segundo, descarte. Aqui já tem uma composição de tudo que é feito. Então, no total de 636 toneladas, aqui foi só urna eletrônica, nós temos aqui 94 toneladas de placa eletrônica. Então, já imagina aqui, né? Tem as placas pesadas, mas tem as leves. O quanto de ouro pode ser retirado daqui. E assim vai. 141 toneladas de baterias de chumbo ácido. Imagina, R$ 5,00 cada uma de 3 kg. Isso pagou todo o custo e ainda sobrou alguns centavos, por quilo. Terceiro descarte. As urnas 2000 e 2002, bobinas, peças, 2 mil toneladas de material. Então, até hoje, nós descartamos 3.500 toneladas de material, com mais de 98% de aproveitamento. E, agora, vamos ainda pedir autorização para descarte. Algumas urnas 96 que restaram, 138 toneladas. 575 toneladas de urnas de 2004. E vários outros materiais, com mais de 1.100 toneladas, agora, previsto para 2016. Futuro. Nos adequar cada vez mais à política nacional de resíduos sólidos, que ela depende de combinações, de acordos setoriais, etc. Nós não somos um setor, então é isso que a gente está tentando entender bem. A resolução, a própria resolução do CNJ. Nós descobrimos uma norma, recentemente, que é, para, essa norma da BNT, é para exigir das empresas que vão reciclar. Fazer eco-design, ou seja, construir a onda eletrônica de uma forma ecológica, cada vez mais. E, de repente, também fazer um design para ela ser facilmente desmontada. Bom, isso não foi feito só por mim. São várias pessoas. A Kathleen está aqui, a Fernanda Quintanilha, e várias outras pessoas que foram fundamentais nesse processo. Obrigado. Obrigado.